o nosso canal meus amigos dá uma olhada nesse caminhão aí um VW Costellation aí 1380 no baú né é meus amigos o caminhão tá muito bonito né defletor de ar e bem altão aí pessoal e quem conhece Costellation sabe que é caminhão top caminhão médio de carroceria aí né o baúzão baúzão cabideiro é 8 metros e cinquenta e pessoal é o rastreador onyxat né e quem tiver interesse aí pessoal comprar esse caminhão o link se encontra na descrição do vídeo e pessoal lembrando a vocês que a gente não são proprietário de nenhum caminhão não estamos vendo nenhum caminhão e quando vocês forem ver o anúncio aí pessoal é entrar em contato com o seu proprietário verificar se a mesma pessoa que tá vendendo né falar diretamente com o dono aí pessoal não negociar com terceira pessoa e ver o que tá fazendo aí para não levar golpe né meus amigos e daí ó o caminho por dentro tá um ótimo caminho como vocês podem ver ó o caminhão tá aqui o rastreador caminhão todo pronto né e aí pessoal é não deixe de se inscrever nosso canal né e todos esses anúncios são da OLX caminhão muito bonito como vocês podem observar é o caminhão tá pronto só para viajar né pessoal vem com manual chaves reserva é um ótimo caminhão né e como falei para vocês na hora de comprar muita atenção pessoal leva até o mecânico né para dar uma vistoriada no veículo aí né e o caminhão tá muito bonito pessoal e vamos aqui para o link ó o link é esse aí pessoal valor de 175 mil né e 500 é o constellation 380 tá aí eu falei para vocês o climatizador motor MWM né foi feito a troca do kit dos anéis em agosto de 2021 pessoal apenas venda não troca né o ano de 2008 se encontra em São Bernardo do Campo pessoal é bairro Montanhão no estado de São Paulo pois é pessoal ele tá com 923 mil quilômetros rodado no diesel né ele tá aí ó 175 mil você vai ver esse esse caminho para casa e é isso aí e bora para mais um vídeo né